Hú-Rá, 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 Hú-Rá. U-H! 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 U-H Micaela se passou, ai 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 Micaela se votou Micaela quando baila, si senhor El pugalú arrebata, como no Micaela quando baila, si senhor El pugalú arrebata, como no Toda a gente la chama, si senhor La reina del pugalú Ai 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 Micaela se votou Que se votou, que se votou, que se votou Ai 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 Micaela se votou E quando eu bailo con ela, atrás me dejo Ai 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 Micaela se votou Quando eu bailo con ela, si senhor Micaela se votou, como no Quando eu bailo con ela, si senhor Micaela se votou, como no El pugalú lo bailou, si senhor Pois eu sei que ela é candela Ai 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 Micaela se votou Micaela é uma nota, bailando o pugalú Ai 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 Micaela se votou Ha botado la pelota en tremendo revolução Ai 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 Micaela se votou Que se votou, que se votou, que se votou Ai 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 Micaela se votou El pugalú bailou, e muchos lo gozou Micaela se votou, que se votou, que se votou Que seu diputou, que se votou, que se votou E se votou, que se votou? Transcrição e Legendas Pedro Negri